Agora, então, por que o fluido, por que essa botija, essa DAC, é de cabeça para baixo? Esse gás aí, ele é um blend, tá? Então, ele é uma mistura, ele tem várias composições de gases aqui dentro. Se você for colocar a carga dessa botija aqui, 410, assim, você vai primeiro sair o gás mais forte, entendeu? Então, a pressão mais forte vai sobressair, ela vai sair primeiro. Então, você não vai ter uma mistura perfeita. Entendi. Então, esse fluido refrigerante, ele não é um fluido puro. Ele é um blend, ele é uma mistura. Todo fluido refrigerante que começa com 1, 2 e 3, ele é puro. Agora, o que tem números para cima, 4, 5, ele é blend. É por isso que os fabricantes, a norma técnica, diz que não pode completar fluido refrigerante de equipamento de máquina que vazou o fluido, tá? Por isso que não pode, 410 não pode. Porque quando vaza, ele vaza. Como ele tem pressões diferentes, eles vazam. Não tem como saber qual que vazou mais e qual que vazou menos. Perfeito. Então, você tem que dar uma carga do zero. Ah, e tem muita gente que vai falar assim, Ah, mas e a máquina que tu acabou de falar aqui que você tem que completar a carga de fluido refrigerante? Diferente. A máquina, ela vem com vácuo, ela vem com gás puro aqui dentro. Então, eu tô colocando gás puro de novo pra dentro. Vazou? Não tem como eu saber a quantidade que vazou, de qual gás que vazou, pra mim tá completando certo. Posso ser que você já fez isso, que tá me assistindo? Deu certo? Acontece, mas... Tá fora do padrão do manual. Tá fora do padrão do manual, então perca de tempo, perca de fluido. Tá fora do padrão do manual.